Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massa Fera. Ai, eu já ganhei meu selo de unicórnio. Quem não é unicórnio, que vire. Gente, eu vou fazer hoje um Eu Nunca, pesadão com o Bruno. Pesadão? Vocês pediram, pesadão. Chama a Isa. Gente, eu já quero começar matando essa menina que ela está com o moletom da Bauman pra Beyoncé. Como é que você conseguiu já? Já tá vendendo? Eu tava em Paris, aí a gente começou a vender, fui pra lá e comprei. Vaca. Maravilhosa. Chances. Situações financeiras, né, bebê? Não, mas sabia que tinha maior fila pra comprar. Tinha? É. O povo achou que era baratinho, né? Era caro? Ó. Pronto, o tecido que era. Mas pelo menos você tá vestindo, né, mamãe, bebê? Eu tô aqui, ó, levando Beihive para o mundo. Gente, tem vários outros vídeos com o Bruno aqui no canal. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. E eu vou gravar com ele hoje mais três vídeos. Então esse, não sei qual, qual que é a sequência de estar saindo primeiro. Mas tem vídeo novo no canal todo dia, às 17 horas. Então se inscreve no canal, você vai receber a notificação. Todo dia? Todo dia. Miga, você trabalha muito. Ah, ia ser não, né? É, mas não vídeo. Vamos lá, cadê seu drink? Tá aqui. Eu coloquei só um pouquinho de vodka pra gente. Só? Com suquinho, pra gente ficar bem saudável. Isso em Brasília se chamava suco gummy. Você tomava muito? Que é mais barato, antes de sair das férias. Pera, dá um vira. Eu nunca transei com menina. É, eu não tenho que beber? Se você já, você bebe. Ah, tá, tá. Coitada das nossas meninas, né? Olha, eu acho até que eu fazia a coisa direitinho, viu? Você fazia? É. Eu perdi a virgindade com menina. É, todo mundo, né? Não, muita gente. Não, João nunca transeu com menina. Nunca? João, você é o… Sangue azul. Você é o unicórnio do sangue azul. Você fez, foi tipo, o Rei Boratilipa ou fez um tudo? Não, eu fiz tudo. Só que, tipo assim, eu fui praticamente obrigado pelos meus amigos a fazer. Eu tinha namoradinha, já fiz com algumas meninas. Imagina Matheus com namoradinha. Você quer falar namoradinha depois? Sim, somos amigos. E aí? E ela falava o quê? Nada, ela falava. A gente, 14, 15, 16 anos, não sabe. Você não tinha namoradinha? Não, namoradinha sim, não. Ah, moco, gente, é que a gente conhece ela. Sem compromisso, gente. Sem compromisso. Pagava o táxi da pessoa, embora. Não, nunca fiz, não. Para de beber. Eu nunca fiquei com alguém 10 anos mais velho. Eu nunca fiquei com alguém 10 anos mais velho? Você já ficou velho? Eu já, você nunca ficou um tchuzão, não? Não. Não? Não. Eu já. E aí, foi bom? Ah, foi. Você gosta de mais velho ou mais novo? Cara, aí você gostava de mais velho. Agora que eu tô ficando mais velho, eu quero mais novo. Parece que o jogo virou novamente. Não é mesmo? E você, você gosta de mais velho ou mais novo? Eu geralmente pego da minha idade um pouco mais novo. Você tá com? Vou fazer 33 agora, em novembro. Vou fazer o dia 4 de setembro. Mas é, mano. A gente tá ficando velha, né? Cuida da sua vida. Vamos assumir… Vamos parar de falar a idade? Tá, fechou. A gente congelou agora e não entendeu. A idade parou no 33 faz tempo mesmo. Na verdade, deve ser quando? Cala a sua boca. Vai, João! Eu nunca usei piscina de motel. Quer dizer que já? Eu nunca fui em motel. Cara, que eu tô muito ruim nesse jogo. Que boring. Você tá péssima nesse jogo. Nunca fui em motel na minha vida. Você nunca foi em motel? Nunca me levou. Eu sempre morei sozinha. Mas na época de Brasília? Então, mas aí tem carro, tem casa do coleguinha, dá um jeito. Aham. Nunca fui em motel. Você nunca foi em motel? Precisa mexer com motéis do Brasil. Quem quer levar o Hugo Gloss pela primeira vez no motel fazer uma festinha, contrate. Eu acho, por favor. Eu nunca dominei. Nunca dominei? Você já? Eu gosto de ser dominado. Não. Você já? Matibão! Trabalhamos com tudo, não é, Leandro? Trabalha com tudo? Quem se limita… É município. É, pois é isso. A gente tem que receber, Palio Moura. Eu amo! Sabe, deixou forte, né? É o final desse vídeo, estaremos o quê? Rastejando. Estaremos aí, né? Vamos ver mais um depois. Estou lembrando aqui das dominações? Mas a gente vai amarrar alguém, não? Não amarrar, não. Tá, pra jogar. Ah, sim, né? Só um tapinha! Só um tapinha, não vai um tapinha, não vai um tapinha, não vai um tapinha. Só um tapinha. Mas tem que ser tudo combinado, hein, gente? Claro. Não sai batendo nas pessoas por aí. Que aí vai aparecer na delegacia, né? Ah, é bom, gente. Dominar é bom, você mandar da ordem, a pessoa obedece. Você tem o controle da situação. É verdade. Você fala, cala sua boca. Amo. Cala sua boca, fala quando eu mandar. Ah! Continua o jogo, tô apaixonando. Eu nunca fiquei com o famoso. É um médium. Eu já fiquei com o youtuber, vou beber então metade. Mas o youtuber famoso? O meu ex, que você fica dando em cima dele nas redes sociais. Qual é o seu ex? O escarião. Eu fico dando em cima dele aonde, amor? Conheço ele há anos lá de Brasília, tá louco? Ah, é de Brasília. Tô dando em cima dele aonde, amor? Meu Deus, eu desconjuro. Calarica. Você, eu acho que é uma fase mal resolvida aí de vocês dois. Acho que tem que me chamar um dia pra eu fazer aqui um caso de família, de casado. Entendeu? Não. E o meu ex é de cima de escarião. Não é meu tipo, não. Como é seu tipo, mano? Você não tem tipo, você tem pressa? Eu já tive pressa. Hoje tenho preguiça. Eu também. Tears da nossa preguiça, é verdade. Pressa eu já tive. Já tive essa fase. Gente, a gente vai sair bebendo aqui. Ai, eu tô com medo desse vídeo, hein? Eu nunca usei amiga como uísca. Nunca usei amiga como uísca. O quê? A minha amiga pegar? Me ajudar a pegar a pessoa? Ah, amiga como uísca. Vamos lá, vai tratar a menina. Pode beber, Bruno. Sua cara também, bebe. É, eu tô tentando lembrar. Mas eu vou beber, mas vocês vão ter lembrado. Eu nunca dei ataque de estrelismo. Vamos beber só um pouquinho, amor. Ah, sim. Defina ataque de estrelismo. É melhor não, deixa quieto. Vamos só beber e acabou. É, bom. A gente não dispensa um bom álcool, não é mesmo? É, amor. Eu nunca namorei mais de cinco anos. Cinco anos não. Isso, também não. Cinco anos é muito tempo. Estou caminhando para isso, mas no momento… No momento ainda não. Eu ainda tô na metade, hein? Eu nunca tive relacionamento aberto. Nunca tive. Nunca tive. A gente é mais conservador nesse sentido, né? Tinha umas bichas meio… Verdade. Pra casar. Tears à conservador… Como é que fala? Aos conservadores. Mas também, amor, quem faz e é feliz… O problema é de quem faz, claro. O importante é ser feliz, gente. Óbvio. Eu nunca fiz uma festinha com duas pessoas. Eu nunca fiz uma festinha com duas pessoas. Festinha pode ser muita coisa. Uma reuniãozinha de amigos, em casa… Não é isso, bebê. Em casa, pra beber, tomar um drink. Você chama seus amigos e faz uma festinha. Pega comigo que eu pego você. Eita! Vamos ver qual é maior! Isso aí é na escola, começo de carreira, isso. Menina, você acredita que o meu começo de carreira… A Claudia e o Hannah me ajudaram muito, meus amigos. Por quê? Você era cabeluda? Não, porque eu comprei a Playboy dela. Aí eu colocava no meio do meu fichário. Aí eu ia pra escola. Fichário! Fichário! Nossa, mas a Claudia e o Hannah, isso é muito antigo. Mano, eu sentava lá no fundo. Aí eu sentava do lado dos meus amiguinhos, assim. Abre o fichário, a gente tava pro pai no meio. Ela falava assim, olha que gostosa, né? Ela falava assim, você tá de pipi duro também? Eu falava, duvido, deixa eu ver. Ela mostrava. Tira! Obrigado, Claudia e o Hannah! Na minha época, era tiazinha. Também! Tiazinha. Claudia e o Hannah, acho que foi muito antes. Não, tudo a mesma coisa. Claudia e o Hannah, tiazinha, feiticeira. Na minha época, eu fui tia de feiticeira. Ou eu comprei pro pai do feiticeiro também. Eu também usava esse truque aí. Você usava? De levar a Playboy, sim. Esse truque é antigo! Uhul! Agora tá muito fácil, né, de ver essas coisas. Verdade. Com internet e tudo. Então acho que agora, as nossas amigas Bills… Vamos fazer um brinde na nossa época. Um brinde às Playboys. Playboy, amamos você! Chama a gente pra… Acabou o Playboy. Acabou a Playboy? Acabou. Não te chamou pra nada, pelo amor de Deus. Eu quero ficar vivo. Um brinde aos mortos. Acabou? Ah, acabou já. Você bebeu muito, olha aqui mais que eu. Gente, você é uma sanguessuga! Hum, tava gostoso. Um brinde. QuWAN."